Tem mais um caso de feminicídio agora, me dá a imagem do rapaz. Ele vai pra cima dela e de outras pessoas que estavam no local. Eu falo de São Paulo agora. Observe que esse bigode ralo aí, esse sorriso é falso, viu? Os caras não valem nada. Põe no ar. Só quem perde alguém de uma forma tão covarde consegue entender a dor dessa despedida. Morrer dessa forma, essa tragédia, é uma dor muito grande. Não tem como distinguir, não tem como falar o que eu tô sentindo. Eu tô assim, num estado assim que, olha, não sei como vai ser minha vida daqui pra frente. Eu não sei como que eu vou viver daqui pra frente sem a minha mamãe. Porque minha mãe era minha amiga, era minha parceira, era tudo pra mim. Eu fazia tudo junto com a minha mãe. Eu não sei como que vai ser. Eu não sei. Simara da Rocha, de 43 anos, morreu depois de receber pelo menos 20 facadas. O assassino era seu próprio namorado, Antônio Newton Pereira de Souza, de 34 anos. Eles haviam se conhecido há menos de um ano. Ninguém merece morrer da forma que ela morreu. Antônio passou a morar com Simara há sete meses. A vítima, mãe de três filhos, sempre foi uma mulher batalhadora e independente, até conhecer seu assassino. Antônio, apesar de ser muito amoroso, demonstrava ser um homem machista e obcecado. Mas não deu tempo da companheira, nem dos familiares dela, notarem o quanto ele poderia ser também perigoso. Possessivo. Se a gente ia no salão fazer uma unha, se a gente ia arrumar um cabelo, ele ia atrás e ficava esperando. Às vezes a gente demora cinco horas no salão, esperando. E ele ficava lá, esperando. E eu falava, mãe, você tem que falar pra ele que a vida não é assim. Aparentemente, ele nunca mostrou que era agressivo. Sim, eu percebi sim, que ele era muito ciumento e conversei com a minha mãe referente a isso. Mas nunca mostrou ser agressivo. Uma pessoa boa, sabe? A gente nunca imaginou que ele ia fazer isso. Foram os vizinhos que perceberam que algo estava errado. Ouviram pedidos de socorro e um morador resolveu entrar no imóvel para ajudar Simara. Esse homem acabou também sendo esfaqueado. Ele foi trazido pra esse hospital e o estado de saúde dele é grave. Antônio conseguiu fugir em um carro que passava pela rua. A vizinhança acredita que ele tenha usado a faca para ameaçar o motorista. Ele não conhecia o motorista. O povo falou que ele entrou gritando dentro do carro. Nada vai trazer Simara de volta, mas a família espera que ao menos ele seja preso. Minha vida não tem mais sentido sem ela. Quero que ele seja encontrado, porque não é justo. Minha mãe passar por isso e ele ficar impune. Não, quero justiça. É revoltante pra qualquer um, principalmente nós mulheres. Só dói quando é na gente, né? A gente vê na TV, a gente fica olhando, a gente fica triste. Mas quando acontece com a gente mesmo, é onde a gente vê que tá precisando mudar de verdade. Tá precisando fazer alguma coisa contra isso, senão vai continuar a mesma coisa.